Queridos devotos, devotos São Judas Tadeu, pela ocasião do jubeileu paroquial dos 40 anos, nós tivemos a delicadeza, a dedicação de poder, na liturgia, trabalhar a história, a história de nossa comunidade. Contando, é lógico, com todo o testemunho do apóstolo das causas impossíveis de Judas Tadeu, mas principalmente elencando aqueles que contribuíram para a edificação temporal, espiritual, missionária dessa comunidade. A liturgia, após uma investigação, nos documentos, livros de tombo, fotos, testemunhos, também uma investigação junto à comunidade de Santa Terezinha, foi decidida a construção de uma linha cronológica do tempo, onde durante a novena, de 18 ao dia 27, nós iremos então, todos os dias, preenchendo essa linha com a história de nossa comunidade. Com pessoas que aqui, desde o começo da pequenina capela, no meio da praça, de pau a pique, de folha de coqueiro, as várias etapas da comunidade, bem como também os padres que passaram, as pessoas que passaram. Então, isso tudo será lembrado, de maneira especial, o trabalho dos leigos e leigas, ao longo desses 40 anos de história e evangelização. Eu te convido, para que você também venha fazer parte conosco, que venha conferir esse momento, participando, celebrando a novena, e depois então, essa linha completa, ficará em exposição à igreja, até dia 5 de dezembro, onde então nós iremos celebrar a Missa Solene, e também concluindo o jubileu dos 40 anos paroquial. E aí nós contamos com você, que é devoto, que é fiel, que tem um amor pelo apóstolo das causas impossíveis, Judas Tadeu, que tem um amor por essa comunidade, melhor, que tem um amor por Jesus Cristo. Nesse momento então, vamos pedir, invocar do céu as bênçãos do Pai, as bênçãos da Virgem Maria, Mãe, e assim a bênção de Jesus por meio do apóstolo das causas impossíveis, Judas Tadeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, e do apóstolo das causas impossíveis, Judas Tadeu. Desça sobre você, devoto, sua família, seu trabalho, todas as suas necessidades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz esteja no teu coração e na tua família.